Hong Kong viveu este domingo uma das jornadas mais violentas desde que começaram, no início de junho, os protestos pró-democracia contra o poder central na China. Barricadas queimadas e confrontos entre grupos radicais e forças de segurança marcaram o dia e noite de ontem com novas trocas de acusações entre os manifestantes que denunciam brutalidade policial e as autoridades que condenam recurso à violência por parte dos contestatários. A decisão do governo de Hong Kong de finalmente abandonar a polémica lei da extradição no início de setembro não foi suficiente para acalmar as vozes da contestação, que denunciam um controlo cada vez maior da China sobre a região administrativa especial. Apesar da proibição decartada pelas autoridades, os manifestantes prometem perturbar as festividades do Dia da China esta terça-feira, que marcou o 70º aniversário do regime comunista no país. Celebrações que já começaram de forma pacífica na região semi-autónoma de Macau, que passou do controlo português para a China em 1999, dois anos depois de Hong Kong. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto